Se eu fosse um desenho, a minha vida iria pintar com várias cores para poder alegrar. Com a borracha eu iria apagar a chuva e a trevoada e o sol a brilhar pintava com uma pincelada. Se eu fosse um desenho, muita flor iria pintar e passaríamos desenhar para ouvir o seu ferrear. Já me esquecia das nuvens, também as iria desenhar com as lindas estrelinhas para as ver ao luar.